Olá, vamos então para mais uma apresentação pelo Brain Support Corporation, pelo Brain Latam. Hoje é 5 de setembro, 16 horas do horário de Brasília. Eu sou Clarissa Kavarsan Miller e vou falar sobre um trabalho onde eles desenvolveram um mancaco transgênico para a expressão de um sinalizador de cálcio nos neurônios. Esse trabalho foi desenvolvido pelo pesquisador brasileiro, pelo grupo de pesquisador brasileiro Afonso Silva, nos Estados Unidos, no NIH, e eles publicaram esse trabalho no Scientific Report. Qual seria a necessidade desse tipo de imagem, de ferramenta para analisar a atividade neuronal? Em vivo, para fazer análise de atividade neuronal em humanos, nós temos ferramentas como eletroencefalograma e também de ressonância magnética funcional, onde os pacientes podem desenvolver algum tipo de atividade, ao mesmo tempo que são registradas as atividades neuronais, assim como a alteração de fluxo sanguíneo para diversas áreas do cérebro. Há um marcador indireto de atividade neuronal, que é o cálcio. O cálcio é internalizado e aumenta a sua concentração dentro dos neurônios, toda vez que ocorre um potencial de ação, como demonstrado aqui nesse gráfico. A gente tem, então, um rápido influxo de cálcio como potencial de ação e despolarização das células. Por engenharia genética, foi desenvolvido uma fusão proteica chamada G-CAMP, nesse caso é o FIVER, de CAP5, onde essa fusão proteica é a associação da proteína GFP, que é a Green Fluorescent Protein, onde ela vai ter, então, uma coloração esverdeada, fluorescente. O CAM seria a calmodulina. E, por essa fusão proteica, toda vez que existe a presença de cálcio, interagindo com essa proteína, então, liga-se a um turn-on da GFP. Dessa maneira, é possível, então, indiretamente, pela sinalização de cálcio, saber quais são os neurônios que estão, então, sendo ativados. Seria, então, dessa maneira que a gente tem esse tipo de imagem. Então, a gente vê aqui que os neurônios que estão sendo ativados por alguma, por determinada tarefa, determinado estímulo, eles vão, então, piscar pela presença de cálcio. A gente vai ver dessa maneira aqui, utilizando-se, então, de um microscópio to photo, que é, apresenta a capacidade de realizar esse tipo de imagem mais aprofundada no córtex. Nesse caso, são roedores, né, células aqui, nesse caso, do hipocampo, né, na região CA1. E aí, a novidade desse trabalho é que eles fizeram, transfectaram os macacos para expressar essa fusão proteica, o G-CAMP-5 ou o G-CAMP-6, em algumas versões dessa proteína, usando um promotor de sinatofisina, que, então, faz com que essa proteína seja expressa em neurônios, então, para se poder estudar a atividade neuronal no córtex dos macacos. Aqui, então, após uma transfixão in vitro, né, uma inseminação artificial, do... Após uma inseminação artificial, os óvulos, então, foram transfectados com o... O vetor, para expressar o G-CAMP-5 ou 6, e aí, então, poder observar a atividade neuronal. Aqui temos a diferença dos que receberam ou não, então, nesse caso aqui, esse que está marcado com a flecha, ele não foi transfectado, e os outros em verde, então, estão expressando o G-CAMP, G-CAMP-5 ou 6. E aí, a partir desses óvulos, então, fertilizados e transfectados, foram obtidos os animais expressando essa fusão proteica. Desses animais, então, com os neurônios expressando de G-CAMP-5 ou 6, foram realizadas imagens nos córtex, utilizando, então, um microscópio de o fóton. No córtex, é realizada uma abertura de uma janela, onde é colado, então, um coverslip com cimento, dessa maneira aqui, e pelo coverslip, é possível, então, fazer a realização desse tipo de imagem. A vantagem desse tipo de cirurgia é que, uma vez fechado, o animal pode ser mantido vivo, e, então, a possibilidade de estudo contínuo de alguma plasticidade ou alguma lesão, né, dá para se realizar o estudo após lesionar ou antes da lesão ou de algum modelo, que, inclusive, de memória ou qualquer outro tipo de estímulo que possa ser realizados, pode-se estudar alterações aqui de plasticidade no córtex em vários pontos diferentes da vida desse animal, uma vez que está bem fechadinho aqui, protegido, o cérebro desse animal. Além disso, eles não somente desenvolveram esse animal transgênico, mas eles observaram que a primeira geração de embriões, desses animais, expressando o D-CAMP, apresentaram também a expressão, ou seja, foi efetiva a produção desses animais transgênicos, inclusive passando para a próxima geração. Como a gente pode ver aqui, nessas cabeças de seta, temos a expressão nesses óvulos, nesses embriões, com o D-CAMP, em relação, comparando-se a esse aqui, que não apresenta aí a fluorescência do GFP. Mais informações a respeito desse trabalho podem ser encontradas no blog da página do Brain Support, nesse endereço aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção.